Se você quer ganhar dinheiro de verdade, prosperar na vida, fuja desses conselhos. Olá, Fabrício Venancio aqui, tudo certo? Nesse vídeo eu vou conversar com você sobre conselhos que pessoas pobres já possam ter te dado, que você ouviu, que talvez você aceitou, enquanto você não se livrar desse tipo de pensamento, enquanto você não vai prosperar. Primeira coisa, deixa eu dizer o seguinte, quando a gente coloca, igual na capa do vídeo, fuja desses conselhos de pobre, alguma coisa assim, é um título forte para chamar sua atenção para você estar aqui. Então, eu vou sim falar sobre esses conselhos, mas não, porque às vezes gera uma emoção isso, como assim, você está falando, chamando as pessoas de pobre, enfim. A intenção desse vídeo e do canal como um todo é fazer você ganhar mais dinheiro. e toda a consequência que isso traz, não só ganhar mais dinheiro por ganhar mais dinheiro, ok? Vamos lá. E, para reforçar, né, por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque, como eu bato muito nessa tecla aqui, todas as ações, na verdade, todos os resultados que você tem na vida, precedem as ações que você toma, mas as ações que você toma precedem os pensamentos que você tem. E isso que eu vou conversar aqui com você, são pensamentos, são meio que regras, né, que muitas vezes a gente ouviu, que se você for olhar os resultados, você vê, poxa, eu segui essa regra aqui e não deu certo, tá? Então, isso aqui foi estudo baseado em N livros, né, que é uma coisa que a gente não costuma muito fazer, né, estudar sobre como ganhar dinheiro, é uma cultura que a gente não tem. Então, esses conselhos foram tirados de pessoas que realmente prosperaram na vida e quando apliquei para mim, deu muito certo, ok? E o primeiro desses conselhos, talvez seja um dos mais polêmicos, né, que é tenha sua casa própria, né? Esse é um conselho, é meio que uma regra, né? Você precisa ter a sua casa própria. Será? E talvez isso é tão regra que quando eu falo para você que isso é um conselho errado, talvez você fale, não, tem que ser isso mesmo, né, porque é uma coisa muito implantada e entenda, tá? Quando eu falo aqui que isso é um conselho errado, não quer dizer que você não tenha que ter a sua casa própria, não é isso, é que depende, não é uma regra que ter uma casa própria é um bom negócio. Tem momentos, né, situações que sim e tem situações que não é um bom negócio. Eu vou te explicar aqui o porquê, tá? Basicamente, primeiro, de onde que vem a ideia, né? É a ideia de segurança, né? Então, e aí já entra uma característica de, normalmente, quem não prospera na vida, que é querer segurança demais, é querer tudo certinho, é não querer correr riscos, né? Ah, se você não tem uma casa própria, se você mora de aluguel, você tem o risco de, ah, mas e se acontecer tal coisa e tal coisa, você não vai ter como pagar o aluguel? Então, já é um pensamento negativo baseado no medo. Quem tem pensamento baseado no medo, normalmente não prospera na vida, tá? Então, vamos lá, explicar tecnicamente aqui, porque muitas das vezes não é inteligente você ter uma casa própria. Basicamente, por dois motivos, tá? Financeiramente, muitas vezes não é inteligente. Vamos imaginar, primeiro, que você tenha o dinheiro para comprar uma casa própria, tá? Então, vamos supor que você tenha, né, isso varia muito, vamos supor que você tenha 300 mil reais, ok? E você pega esses 300 mil reais, vamos, sei lá, você ganhou isso de alguma forma trabalhando, ou você recebeu uma herança, enfim, alguma coisa assim. O que você, talvez, poderia fazer? Falar, eu vou investir esses 300 mil reais aqui em uma casa, ou em um apartamento, né? Por que que isso, muitas das vezes, pode não ser inteligente? Porque se você for uma pessoa que sabe fazer dinheiro, esses 300 mil reais, eles podem virar 600, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. O dinheiro, ele tem o potencial de se multiplicar de forma, né, de várias formas, né? Mas especialmente através do empreendedorismo, de você criar um negócio com esse dinheiro, né? E, obviamente, aqui não vou me alongar demais aqui nessa tese, tá? Mas, óbvio, você não vai montar um negócio e você vai investir os 300 mil reais. Talvez você vai investir 30 mil, 50 mil reais e vai deixar o restante ali, por exemplo, tá? Ou seja, em vez de você ter 300 mil reais parado em uma casa e você manter o estilo de vida que você tem, vamos colocar como exemplo aqui, você ganha 3 mil reais. E aí você, por algum motivo, você recebe esses 300 mil e você investe em uma casa. Você vai continuar tendo o estilo de vida de 300 mil e tendo uma casa, ok? Mas se você fizesse o oposto, por exemplo, se você pagasse um aluguel, e vamos supor que você pague um aluguel de mil reais ou de dois mil reais, mas, e você é uma pessoa que estuda sobre como fazer dinheiro, esse dinheiro, esses 300 mil reais, ele pode virar, como eu disse, você pode duplicar ou triplicar ou, enfim, é infinito. Você muda completamente o seu estilo de vida. Você pode fazer viagens que você talvez gostaria, você pode ter um carro que você gostaria, você pode pagar a melhor escola para os seus filhos e não manter um estilo de vida ali, tá? Então, na minha visão, se esse é um dinheiro que você tem, você deixa esse dinheiro parado em uma casa, não, na maioria das vezes, não é tão inteligente, mas depende de você saber fazer dinheiro, tá? E uma outra razão é a seguinte, quando você, aí, beleza, vamos imaginar que você tem uma casa, você tem o dinheiro, né, esses 300 mil reais, mas vamos supor que não, tá? Vamos supor que você faça, ah, não, eu vou ter aqui uma casa, mas eu vou pagar essa casa durante 20 anos, ou 25 anos, ou 30 anos, né? Aí é melhor que ter um aluguel. Será? Porque pode fazer sentido, né? Ah, eu vou pagar aqui, por exemplo, 700 reais por mês, eu pagaria 700 reais por mês em um aluguel, então é melhor eu fazer isso aqui, uma coisa que vai ser minha daqui a 25 ou 30 anos. Só que qual que é o problema disso? Quando você tem uma casa ou um apartamento nesse sentido, muitas das vezes, isso te estagna, tá? O local onde você mora pode te estagnar, ele pode, sim, te impedir de crescer. À medida que você vai crescendo na vida, prosperando, muitas das vezes você vai precisar mudar de local. Só que quando você tem um local que é seu, isso te prende, existe uma questão emocional ali de você não deixar o seu local, tá? É claro que algumas pessoas conseguem se livrar disso, sim, mas muitas não. Então, existe a tendência de, se você tem um local desse, você morar no mesmo local por 30 anos, ou 25 anos. Isso, na maioria das vezes, vai ser um sinal de que você não prosperou nesse tempo, porque se tivesse, possivelmente você moraria em um outro local. Essa questão de casa própria é uma questão muito abrangente, então eu só abordei dois pontos aqui pra você. Mas o que eu quero deixar claro aqui, como eu falei aqui no início, não é que você não deva ter uma casa própria, tá? Mas que não é uma verdade absoluta que isso é uma boa coisa. É preciso você analisar, ver se para a sua situação realmente é uma coisa que faça sentido, ok? E o segundo conselho é, faça o que você ama e você vai ganhar dinheiro com isso. Faça o que você ama e você vai ganhar dinheiro com isso. Existe uma verdade por trás desse conselho aqui, que é o conselho de você fazer o que você ama, fazer uma coisa que você gosta, isso é maravilhoso, né? Você, imagina, você, a maior parte do tempo a gente passa trabalhando, né? Imagina você trabalhar com uma coisa que você não gosta. Muitas pessoas vivem isso, que com certeza não é bom. Eu já vivenciei isso por muito tempo e sei o quanto não é bom. Agora, achar que somente fazer o que ama vai te fazer prosperar na vida também é um erro. Tem muitas pessoas que fazem coisas que amam, coisas que gostam, mas são coisas que vão deixar estagnadas financeiramente pro resto da vida. Então, é preciso você conseguir conciliar isso, tá? Você, sim, fazer uma coisa que você gosta, mas pensar assim, olha, como que eu realmente consigo ganhar dinheiro com isso que eu gosto, tá? Um exemplo básico aqui. Vamos supor que você gosta muito de ser mecânico de automóveis, tá? Vamos supor que você ama isso. Essa é a sua paixão, ok? Mas será que você vai ganhar dinheiro, dinheiro de verdade mesmo, sendo um mecânico de automóveis, você mesmo fazendo ali, a mecânica consertando os carros? Muito provavelmente não. Por quê? Porque você fazer isso tira um dos pilares, né? Pra quem quer ganhar dinheiro, que é escala. Ou seja, você ganhar dinheiro quando não está trabalhando. Todo mundo que prospera precisa fazer dinheiro quando não está trabalhando. Então, se o que você ama fazer é uma coisa que exige que você esteja fazendo aquilo ali pra ganhar dinheiro, você provavelmente não vai prosperar. Então, sim, faça algo que você ama, mas não se esqueça das leis relacionadas à questão financeira, que uma delas é você conseguir ganhar dinheiro em escala. Dependendo do que você fizer, do que você amar, isso não é possível. Ou não é possível, então você vai precisar, nesse exemplo aqui de mecânico, né? Pode ser que você não só seja mecânico, como crie um curso pra como ser um mecânico, com um curso digital, isso tem escala. Ou que você monte uma oficina e você tenha vários mecânicos, isso tem escala, ok? O terceiro conselho, que é muito comum também, é o seguinte. Se você quer prosperar na vida, ganhar mais dinheiro, você precisa fazer uma faculdade. Isso é um conselho errado. Lembrando, ah, então quer dizer que não devo fazer faculdade? Não é isso. Qual que é a minha questão aqui com esse vídeo? É ajudar você a questionar, a ver se aquilo realmente faz sentido pra você, tá? E aí eu já te digo o seguinte. Fazer, ter uma faculdade, hoje em dia, é uma coisa que te garante que você vai prosperar na vida? É óbvio que não. É muito evidente que não. Hoje em dia, é muito fácil você perceber que não. Não existe garantia nenhuma nesse sentido. Ah, quer dizer que se eu não tiver uma faculdade, quer dizer que então o segredo é não ter faculdade? Não é isso, tá? Qual que é a questão, pelo menos, que eu vejo sobre faculdade e quando a gente tem filho, né? Eu penso assim, ó, o que que eu vou aconselhar meu filho nesse sentido, né? Sobre fazer faculdade ou não. Aí entra no conselho passado. Fazer uma coisa que você ama. Aquilo que você ama exige você ter faculdade? Então, por exemplo. Ah, eu amo medicina. Eu imagino sendo um médico, eu acho que é maravilhoso. Pô, então você vai fazer uma faculdade. Ah, o meu sonho é ser engenheiro. Eu acho maravilhoso construir as coisas, planejar isso. Você vai fazer uma faculdade. Ah, eu gosto de advocacia, de argumentar e disso. Você vai ter uma faculdade. Mas se o que você ama não exige faculdade, eu te digo, financeiramente não faz sentido você fazer uma faculdade. Financeiramente, se você quer, assim, olha, eu quero, eu não amo nada que eu preciso fazer faculdade. Então, financeiramente não faz sentido você fazer faculdade. Não faz sentido você ficar quatro ou cinco anos estudando algo, enquanto com outras formas, com a internet hoje em dia, você pode, em um ano, em dois anos, fazer N vezes, N vezes o que uma pessoa faz depois que faz quatro ou cinco anos de faculdade. Então, reforçando. Não é que você não deva fazer. A questão é se isso está alinhado com aquilo que você ama. Se não, eu te afirmo, não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, aí eu tenho um negócio e eu vou fazer uma faculdade de administração. Cara, eu vou te ser sincero. Não faz sentido. É muito mais inteligente você, por exemplo, contratar uma mentoria de uma empresa para te ajudar naquilo ali de forma personalizada e você aprender, em vez de você aprender um conhecimento generalista durante quatro, cinco anos. Então, ter uma faculdade não é nenhuma garantia de você prosperar financeiramente e, às vezes, até o contrário. Porque o tempo que você passa ali, se você investisse esse tempo em uma outra coisa, possivelmente, possivelmente, você teria muito mais retorno. Ok? Então, esse é o terceiro conselho. E o quarto e último conselho, que eu vou comentar com você, tem vários outros, né? E talvez você possa até colocar aqui, coloca aqui nos comentários se tem algum outro desses conselhos que, né? Você já ouviu de alguém e talvez já aceitou e depois percebeu que não era bem aquilo? Deixa aqui nos comentários. O quarto é, se você quer ganhar mais, trabalhe mais. Se você quer ganhar mais, trabalhe mais. Isso é um pensamento que é muito comum em quem não tem dinheiro, que é atrelar a quantidade de dinheiro que você ganha com a quantidade de horas que você trabalha, né? Se a gente for analisar, isso não faz o menor sentido. Por quê? Como seria possível ter um bilionário se ele tem as mesmas 24 horas de pessoas comuns? Como é que ele vai ganhar tanto mais? Não faz o menor sentido, tá? Então, o tanto que você ganha não tem a ver com o tanto que você trabalha. Preste atenção nisso. O quanto você ganha não tem diretamente a ver com o quanto você trabalha. Onde que está o dinheiro? Lembra que eu já conversei com você aqui no início desse vídeo e em vários outros vídeos falo sobre isso. O dinheiro está na escala. O dinheiro está em você fazer algo que você trabalhe por um tempo e depois de algum tempo aquilo continue trabalhando por você, tá? Eu fiz até um vídeo recentemente sobre isso, sobre formas de renda passiva. Que é basicamente você ganhar dinheiro sem estar trabalhando. E eu, na minha vida particular, eu vejo isso muito claramente, né? Eu digo, o último emprego que eu tinha, eu acordava quatro e pouco da manhã, né? E chegava em casa oito horas da noite. E trabalhava como um burro. Era ajudante, eletricista, batia marreta, suava e fazia tudo. E ganhava um salário mínimo na época. Eu acho que era seiscentos ou setecentos reais. Hoje, certamente, eu trabalho menos, com mais liberdade de tempo e recebo muito mais. Por quê? Eu trabalho mais? Não, porque eu trabalho de forma mais inteligente. Trabalho com algo que gera escala. Então, se você quer ganhar mais, você não precisa necessariamente trabalhar mais. Você precisa fazer algo que tenha escala. Ou seja, algo que você trabalha, você faz aquilo há um tempo, mas depois, aquilo que você fez durante um tempo, continue trabalhando por você. É isso que funcionou pra mim e é isso que funciona pra muitas pessoas. E falando de forma prática sobre isso, sobre escala, eu sempre digo, né? Pra mim, a coisa prática que eu já fiz, né? E que mudou minha vida de forma incrível foi ter um canal no YouTube. É uma coisa que eu incentivo pra qualquer pessoa, qualquer pessoa consegue ter um canal no YouTube. mesmo que não queira aparecer, mesmo que não queira, inclusive, mostrar a voz. Esse local aqui é o local pra você ter renda passiva e fazer dinheiro de verdade. E se isso faz sentido pra você, tem alguns links aqui abaixo. Eu tenho, inclusive, uma mentoria individual pra quem quer um contato mais próximo nesse sentido. E tem um treinamento também chamado Mapa da Mina. Não sei se no momento que você tá assistindo esse vídeo, se tá as inscrições abertas, mas você pode conhecer aqui abaixo. Então, se fazer renda passiva, é uma coisa que faz sentido pra você, conheça aqui na descrição do vídeo. O que você achou desse vídeo? Faz sentido esses conselhos? Você já ouviu algum? Tem algum outro que você já ouviu e gostaria de compartilhar? Deixa aqui abaixo pra que... Eu gosto muito de saber o que você acha aqui da nossa conversa e também pra ajudar mais pessoas, né? Talvez tenha algum que eu não comentei aqui, mas que você considera importante. Então, deixa aqui nos comentários. Dê também um like no vídeo. É isso. Forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo.